Bom, você disse aqui, você falou uma coisa e o meteorologista falou outra, ele falou que vai chover em setembro, você falou que vai chover nos extremos do país, como é que fica? Ah tá, bom, ai que susto, já pensei que fosse bronca. Você falou? Sim, mas sim, nos extremos chove. Continua chovendo, né? Eu sempre tô aqui alguns dias falando sobre a chuva no extremo norte e nordeste, só que agora a chuva volta para o Rio Grande do Sul, mas é bem pontual, gente, e com baixos acumulados, nada muito significativo. Extremo norte, continua com o mesmo cenário, destaque Roraima. Na costa nordestina, o tempo fica instável, há a formação de nuvens carregadas e pode chover a qualquer hora do dia. Mas o maior destaque para o nordeste são as fortes rajadas de vento previstas para este sábado e domingo também, como mostra o mapa que preparamos para vocês. Para as áreas em marrom, aqui mais clarinho assim, a velocidade do vento é de 50 km por hora em média. Já nas áreas em amarelo, 70 km por hora. Eu quero que você fale também das temperaturas para esse Brasilzão todo aqui. Brasilzão de meu Deus. Gente, seguinte, até domingo, César... Troca, troca essa terça-feira aqui não, essa terça-feira aqui não, essa terça-feira aqui não. Essa terça-feira, meu filho vai se casar na terça-feira, não, é o ar livre, não pode fazer essa temperatura. Tu fez aí, a gente reza. A gente tenta rezar para ver se dá certo. Então, no sudeste, até domingo, a gente percebe que as temperaturas, eu trouxe aqui em São Paulo, para a gente ter como exemplo, as temperaturas aumentam, mas chega na segunda-feira, começa a cair. A máxima para amanhã, ó, São Paulo, 27 graus. Domingo faz calor, máxima de 29 graus. Segunda-feira já cai um pouquinho para 24 graus. Terça-feira a queda é absurda. A máxima será apenas de 15 graus, com o céu fechado o dia todo, podendo chover fraco, bem fraquinho a qualquer hora. É uma chuva fraca, mas ainda assim, ela vai dar uma aliviada nessa secura toda. Bom, em Porto Alegre, a máxima amanhã será de 22 graus, Rio de Janeiro, 32, Brasília, 27, Rio Branco, Rio Branco muito quente, 37, Aracaju, 29. Agora vamos às outras capitais, hein, comigo. Curitiba tem máxima de 24 graus, Campo Grande, 33, João Pessoa, faz 28 e eu desejo a vocês um excelente final de semana. Até segunda, César. Obrigado, Karina. Bom final de semana para você. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.